olá amigos do youtube hoje no meu canal nós vamos aprender como extrair para manutenção ou troca a bomba do de água do uno fit uno esse aqui é um uno 91 eu já extrai a bomba e ela fica do lado direito do veículo lado do passageiro lenteiro ela movimentada ela fica nessa posição fica aqui nessa posição ela movimentada pela correia a correia do alternador do veículo a correia passa aqui nessa polia que porventura passa na polia da bomba d'água fica ali embaixo aqui nesse caso eu precisei dessas três ferramentas uma chave l3 uma chave l10 e uma chave de boca número 10 também a bomba já está aqui vou precisar da chave 3 no caso a l para soltar esses três parafusos os primeiros parafusos que vou soltar são esses três com a bomba lá no local porque aproveitar que a polia sei que a polia ela está travada pela a correia a correia do alternador muito bem após soltar os parafusos esses parafusos consulta eu vou ter eu vou ter acesso a bomba a bomba d'água muito bem nesse caso aqui ela é presa por quatro parafusos eu vou ter uma chave de 10 faltando este 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 eu costumo utilizar a chave l ou em algumas situações a boca por exemplo este esse que eu consigo achar de boca esse daqui no caso com a chave l essa aqui é uma chapinha tem que ser retirado do local uma chapinha protetora ela protege é ela ela protege a bomba e não adianta extrair os parafusos da bomba porque a chapinha se eu não soltar a chapa ela vai ficar presa ela não vai permitir que eu retire a bomba então tem que tirar antes de tirar é a bomba eu tenho que sacar os parafusos prendem a chapinha e por consequentemente são os mesmos parafusos que prendem a bomba dois deles dois deles os que prendem a bomba extraindo a chapinha automaticamente eu extrai também dois parafusos da bomba restando os outros dois aí sim eu posso sacar a bomba essa aqui é uma bomba original toda de metal original eu já tenho uma limpeza nela aqui vou acabar de limpar ela tava com vazamento e a gente vai trocar aqui a a junta colocar essa junta e vamos utilizar aqui também o a junta a junta é adesivos aqui né no caso é o vé da junta esse aqui é o vé da junta adesivo para junta de motores é ele que veda ajuda a vedar as juntas as junções muito bem após colada a junta observando os detalhes é de indicações do produto tempo de secagem aqui nós vamos fazer a montagem no local é na situação inversa quem foi extraído primeiros parafusos ter primeiros no caso esses aqui são os últimos e assim por diante primeiramente vou colocar a bomba lá no local depois a chapinha por cima e apertando os parafusos nessa posição a chapinha e apertando os parafusos depois vamos travar a polia no local bom por hoje é só espero que vocês tenham gostado e inscreva-se no meu canal aqueles que tiverem dúvidas ou sugestões é entre em contato pelo canal e fazer o possível de responder todas as perguntas e outra situação também é sugestões eu posso tentar adequar as sugestões é de vocês utilizando aqui de de instruções para outras outras partes do veículo ou até mesmo outras outras manutenções outras instalações extrações e coisas corriqueiras e aí e aí e aí